Olá, boa noite! Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Dodi Sirena, um dos maiores empresários do setor cultural e de entretenimento do país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ele é um nome que se confunde com este programa, pois ele é o próprio Show Business. Por três décadas ele comandou a carreira de Roberto Carlos e ajudou a colocar o Brasil na rota dos grandes shows, entre eles de Michael Jackson, Rod Stewart, Ray Charles e Eric Clapton. A DC-7, uma holding comandada por ele, fundada nos anos 1980, vendeu, no ano passado, mais de 5 milhões de bilhetes e movimentou 1 bilhão de reais. Nós vamos conversar neste bloco com Dodi Sirena, um dos maiores empresários do setor cultural e do entretenimento no país. Dodi, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Show Business. Para começo de conversa, como é que está o mundo do entretenimento? O mundo do entretenimento, do show business, ele segue forte? Ele segue muito rentável no Brasil? Bom, primeiro, Bruno, é um privilégio estar aqui. Espero contribuir com o programa, corresponder às expectativas. E, para mim, é um privilégio, uma honra estar atuando no mercado há tanto tempo, há 45 anos, quando nós iniciamos no sul do Brasil. E, enfim, todos os nossos movimentos foram nos permitindo a gente ir avançando. E me enche de orgulho, quando eu olho para trás nessa trajetória. E, lógico, me dá por conta que, de uma certa forma, nós também contribuímos, lá desde os anos 80, a colocar o Brasil, a América do Sul, no roteiro dos grandes shows internacionais. Devo ressaltar que, nos anos 80, o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, foi um grande divisor de água que abriu as portas e chamou a atenção do mercado internacional. Então, fazendo um paralelo de lá para cá, porque, antes dos anos 80, praticamente nós não tínhamos a presença de grandes nomes internacionais vindo para a América do Sul. Não tinha por quê? Era muito difícil a logística, não tinha... Imagina, nos anos 80, os tantos shows que vieram para o Brasil, nós tivemos o privilégio de, nesse período, nós apostamos nesse segmento, e chegamos a ter, diria que, sei lá, 80, um pouco mais, por cento, de todos os shows que vieram para a América do Sul, foi com o nosso envolvimento. A partir daí, então, o Brasil, a América do Sul, entrou no roteiro, nos anos 80, toda aparelhagem de som, todos os equipamentos, efeitos, todos vinham de fora. Então, imagina, nós tínhamos... A complexidade, né? Eu tenho uma ideia, Bruno, só assim, eu tenho alguns tópicos, mas no final dos anos 80, eu lembro da turnê do Rod Stewart, em 89, foi uma das grandes torneias, o Rod Stewart no auge, a inflação estava 1.960% ao ano, né? Brasil. O ágil, né? O câmbio era 200%. O Brasil não tinha, na época, né? A cultura do consumidor não era de comprar ingresso antecipado, né? Praticamente comprava na semana. Isso é uma coisa nova. Não tinha cartão de crédito, cheque era uma... imagina, mas... Então, as pessoas tinham que entrar na fila duas vezes, elas tinham que entrar na fila para comprar o ingresso, que era uma disputa, e depois entrar na fila para ir no show. Imagina a logística de você vender um estádio de futebol para um grande show, colocar, sei lá, 10, 15 pontos de venda pela cidade para vender os ingressos. Então, tudo era muito complicado. E, lógico que, como as vendas dos ingressos eram na semana do show, os valores, quer dizer, o teu risco de desembolso, né? Do risco financeiro era todo antecipado. Então, hoje é diferente. Então, antes de responder a tua pergunta, como é que nós estamos hoje? Eu diria que a gente está numa situação muito privilegiada. Hoje nós temos no Brasil uma situação do show business, né? Aliás, show business porque a gente, nós da área do entretenimento, adotamos, né? O mundo adotou essa palavra show business ligado ao show business. Mas sei que o programa aqui é um show de business, né? É um show de business, exatamente. Mas o seu negócio é negócio de entretenimento de show, não é? Sim. Basicamente, hoje a nossa empresa, hoje, é uma holding reestruturada, né? Dos últimos anos, em sete verticais de negócios. Antes da pandemia, eram cinco empresas, hoje estamos com 28 empresas. Todas elas relacionadas, distribuídas nessas sete verticais, todas relacionadas ao entretenimento. Pois é, mas voltando, você falou que a gente vive, nós brasileiros, o Brasil, vive um momento privilegiado no setor cultural, no setor de entretenimento. Ele é muito rentável? Ele é um, como em qualquer segmento, né? Ele é um desafio, como em qualquer negócio, mas existe um potencial muito grande. Existe aqui, logicamente, no Brasil, uma população de 200 milhões de habitantes. Eu considero que nós temos no Brasil, pelo menos, 20 milhões de brasileiros com alto poder de compra, um alto poder aquisitivo. Então, veja, por exemplo, na turnê do U2, a última turnê que veio para o Brasil, nós realizamos quatro shows, quatro estádios Morumbi. Na verdade, a previsão inicial eram dois, esgotou rapidamente, e fizemos mais um, mais um total de quatro. Mais de 70% dos ingressos vendidos foi fora de São Paulo. Então, apenas corrobora com a minha tese de que o brasileiro, diria o que eu considero, no mínimo, 20 milhões de brasileiros, não tem problema se deslocar de várias cidades do Brasil, especialmente São Paulo, com a malha aérea, com essa capacidade hoteleira, de poder atender. Sei que o Rock in Rio não é diferente, no Rio de Janeiro. De atender quando se tem um desejo, quer acompanhar uma banda, quer acompanhar um ídolo, é isso? Quando tem, quando existe o interesse de um grande evento. Então, o que eu considero, talvez... E isso é comum que você falou, esse número eu acho muito poderoso. 70% do show veio de fora da cidade de São Paulo. Bruno, eu até diria que lotaria só com os paulistas. Mas quando um show, um evento interessa, você anuncia o início das vendas, e veja que os grandes shows, nós, promotores de grandes shows, temos o cuidado de, muitas vezes, iniciar as vendas em horários, às vezes, meia-noite, tirando do foco do grande público, porque a tendência é esgotar em poucas horas. O Tomorrowland, ano passado, que é um dos nossos... É um dos eventos que você comanda, né? O Tomorrowland, nós conseguimos, tivemos o privilégio, o orgulho de conquistar a confiança dos donos da marca do Tomorrowland, são os belgas, e nos tornamos sócios deles no evento Brasil. Ano passado, o Tomorrowland vendeu a capacidade máxima, 180 mil ingressos, em apenas 2 horas e 15 minutos. Então, quando tem uma avalanche dessas, quem chega primeiro, então, mesmo assim, com 180 mil ingressos vendidos em 2 horas e 15 minutos, nós vendemos mais de 30 mil ingressos para 98 países. Para 98 países. Então, é quase uma das Olimpíadas, né? De tantos países participando. Bom, eu não preciso nem... Você já respondeu a pergunta, evidentemente, com esses números poderosos de vocês abrirem a bilheteria e venderem num tempo recorde, o mercado está muito bom. Então, para grandes eventos, para grandes shows, para esses eventos poderosos aí que vocês fazem. Nós precisamos, necessitamos, faz parte da nossa composição, de relação humana, estarmos agrupados. Então, no início da pandemia, nós aceleramos muito mais. Somente no período pandemia, a DC7 Grupo investiu mais de um bilhão de reais em concessões públicas. Então, o que aconteceu aí, chegando na questão dessa polêmica, né? Ou o princípio de polêmica sobre a estourou a bolha. Essas turnês que foram canceladas. Eu não... Eu diria que não. Isso é natural. Houve uma lei da oferta, da procura, naturalmente, mas os grandes acontecimentos, os grandes shows nacionais, internacionais, os grandes eventos foram bem sucedidos. Todos lotaram. Então, há uma oferta muito maior. Houve também, diria, uma irresponsabilidade de dimensionar a expectativa. Porque qual é a única habilidade de um promotor de eventos? São três, basicamente. Saber identificar o local apropriado para o artista. Qual o tamanho? Se o artista tem potencial para alotar um estádio ou um teatro? Preço de ingresso, que esteja de acordo com a capacidade do bolso, do consumidor. E divulgação. O resto é por conta do artista. Então, o que eu entendo que houve nessa princípio de polêmica sobre shows cancelados, bateu no teto... Qual que foi o erro, afinal? Vamos pegar só esse caso ali da Ivete Sangalo, que foi muito propagado isso, né, nacionalmente. A Ivete estava celebrando, está celebrando 30 anos. Ela é uma, imagina, é uma das nossas principais artistas, né, que nós temos da nossa história, do Brasil, do momento. Eu não participei da cuidada de todo o processo, né, tenho relação, logicamente. Nós tínhamos feito, ano passado, quando ela estava, né, logo anunciou essa turnê, nós tínhamos feito com ela o show com o Rod Stewart, aqui no Allianz Parque, que a gente colocou o nome de Global Legends in Concert, que era reunido duas grandes lendas. Então, nós estávamos falando com ela sobre tudo isso. Eu acho que houve ali uma, na verdade, uma sucessão de erros. E acredito que, talvez, né, a forma como as coisas foram concebidas, né, mas volto a dizer, eu não participei ali de todos os bastidores, de tudo isso, mas a grande maioria dos artistas, e não é só no Brasil, teve outras situações pós-pandemia no mundo, grandes artistas de grande repercussão, também tiveram que redimensionar qual é a capacidade, qual é, na verdade, o tamanho do local, né, para você sair em turnê. Então, acredito que tenha sido isso, né, nem sempre o estádio é a melhor opção, né, talvez um local menor, enfim. Então, acho que, te respondendo a tua primeira pergunta, nós estamos vivendo, sim, nós, no Brasil, na América do Sul e no mundo, um momento extraordinário, pós-pandemia, de todo o... tudo que envolve o entretenimento. E eu, por isso que eu digo que, no Brasil, tudo que foi apresentado, com a sensação de que é a única oportunidade, né, grandes shows internacionais, tiveram sucesso. E quando eu falo que o Brasil tem 210 milhões da população, mas nós temos, no mínimo, no mínimo, 20 milhões de pessoas com poder aquisitivo, é dois Portugal, é mais que a Holanda, né, imagina, está chegando na população maior do que muitos países. Então, somente com essa população, a gente fala 20 milhões de brasileiros, é um potencial tremendo para você poder investir. E nós temos um outro ponto muito positivo aqui no Brasil, que não se compara em nenhum lugar do mundo. a grande participação do mercado publicitário. Que participa. Diferente do resto do mundo. Aqui, devido a tantas experiências lá dos anos 80, as entregas bem feitas, com os grandes eventos que aconteceram no Brasil, o mercado publicitário identificou, no show business, uma grande oportunidade de associar a sua marca, né, coisa positiva, né, porque é o momento de descontração, é o momento das pessoas estarem ali se divertindo, né. Mas deixa eu falar que é o seguinte, que esse homem aqui tem tanta história, né, a gente está falando de década de 80, 90, 2000, e atualidade também, porque você participa de grandes eventos atuais, que todas as histórias foram reunidas num livro, né, Dodi Sirena, os bastidores do show business. Por que que você, né, foi escrito esse livro pela jornalista Lea Penteado e editado pela editora Matrix? Por que que você decidiu escrever um livro, Dodi? Bruno, obrigado por estar mencionando o livro. Realmente foi uma, pra mim, um privilégio. A Lea, a Lea Penteado, primeiro, ela faz parte da história do show business, né, ela, jornalista extraordinária, e lá nos anos 80, 70, ela foi uma das primeiras a trabalhar nessa área de assessoria de imprensa do meio artístico. Eu a conheci nesse período, quando eu estava começando, aos primeiros passos para sair do sul do Brasil e avançar com os meus investimentos pelo Brasil e depois pelo exterior, América do Sul e depois exterior, onde eu comecei a investir, então, nos anos 80, para trazer os shows internacionais para o Brasil. A Lea me acompanha, desde então, né, nessa trabalho de assessoria de imprensa. Nesse trajetório, especialmente agora, nos últimos, diria, 15 anos, 10 anos, ela me trouxe várias provocações de editoras para escrever um livro. Eu sempre rejeitei porque não entendia que era necessário, assim, eu diria que eu administro muito bem a vaidade. Eu não queria ter um livro de autopromoção. Essa é uma função, essa é uma missão aí de um empresário de artistas, administrar vaidades? Com certeza, ele tem que ter conhecimento, porque se ele vai se propor administrar a carreira de um artista, significa a imagem, né, do artista, além do conteúdo. Então, ele tem que ter um domínio sobre isso. O grande problema dos meus colegas do mundo, do mundo do showbiz Brasil e exterior, a vaidade, às vezes, atrapalha. Você é um cara vaidoso? Acho que todos nós que nos propomos no mundo capitalista a vencer a sua atividade, lógico que você fica lhes longeado com os elogios e que você conquiste a credibilidade e o respeito profissional. Então, a vaidade, sim, né, sei, tenho consciência. Mas você lidava e lida com gente muito mais vaidosa que você, é isso? Eu sei administrar muito bem até onde isso é interessante para o meu negócio ou quem tem que aparecer. Não sou eu, é o artista, enfim, o evento com quem eu estou totalmente conectado e responsável. Então, sobre o livro, eu rejeitei, né, não estava gostando da ideia de autopromoção, uma biografia, eu achei que isso não era importante, eu queria deixar algo mais. Até que a Leia, na pandemia, me trouxe essa sugestão de ela escrever numa terceira pessoa, ela relatando e entrevistando pessoas. E ela conseguiu, além de fazer um brilhante trabalho, né, escrever esse livro, ela escreve muito bem, não é à toa que ela tinha já lançado um livro da história do Flávio Cavalcante, né, e outros livros que ela escreveu, mas ela conseguiu a façanha de entrevistar 65 personalidades, pessoas do meio, artistas, né, que então foram contribuindo, né, com histórias do show business, ligadas, né, pessoas que relataram bastidores, né, na relação comigo. Então, eu achei que isso, eu poderia ter a pretensão, e tenho, de que isso possa ajudar, né, seja estudantes de comunicação, pessoas ligadas no show business, ou que queiram entrar. Esse foi o que me motivou. Olha, um dos grandes feitos, você considera, aliás, o grande feito da sua carreira notável, é o empresariamento do Roberto Carlos? O Roberto me deu muito orgulho, muito orgulho. Imagina, o maior artista da história do Brasil, indiscutivelmente. Tivemos uma relação de 30 anos, né, então, o Roberto, quando eu comecei a trabalhar com o Roberto nesta relação, ele tinha 30 anos de carreira, na época ele tinha 70 milhões de discos vendidos, quando eu comecei com ele, passaram-se outros 30 anos, e quando nós terminamos, ano passado, a relação amigável, 140 milhões de discos. 140 milhões de discos. Portanto, né, você teve o seu papel ali, é importante. De uma certa forma, e costumo dizer, o Roberto já era o rei, e eu, quando comecei com o Roberto, já tinha o protagonismo de tantos shows internacionais. Então, foram uma, eu diria que a gente conseguiu construir tantas coisas maravilhosas pela confiança, e confiança se conquista, não se impõe. Então, foi isto. Eu já li em outros livros que a primeira vez que você teve contato com o Roberto Carlos foi num avião que vocês sentaram um ao lado do outro e começaram a conversar. Foi assim mesmo? Como é que você conseguiu, na verdade, a confiança do Roberto Carlos? Resgatou bem as memórias. Na verdade, eu, como empresário de shows, lá nos anos 80, 70, 80, já tinha realizado alguns shows do Roberto em Porto Alegre, onde nós estávamos começando ainda, 45 anos atrás. Você é de Porto Alegre, Gaúcho. Sou Gaúcho, de Porto Alegre. A DC7 começou lá, eu junto com meus sócios, Cicão Chias, e nós fazíamos a produção dos shows. Mas não tive, na época, nesses três, quatro shows que eu já tinha realizado com o Roberto, com empresários da época dele, não tínhamos tido contato com ele. Aquela coisa de, chega em Porto Alegre, hotel, show, sai do camarim, enfim, não tinha tido a oportunidade de conversar com ele. Quando o Medina, Roberto Medina, querido, Roberto Medina, o showbiz brasileiro, tem que reconhecer e deve muito a... Criador do Rock in Rio, né? Criador do Rock in Rio, e antes do Rock in Rio, teve outras aventuras que ele fez, foram que se natam no Maracanã. O Roberto Medina me convida, devido à minha atuação, já nos anos 80, de protagonismo de tantos shows internacionais no Brasil, ele me convida para organizar, contratar e organizar o Rock in Rio do Maracanã, que foi o segundo. E nesse voo, justamente isso, estava indo para um voo da Varig, ainda indo para Los Angeles, para contratar os artistas internacionais para o Rock in Rio. Por coincidência, Roberto Carlos, também indo para Los Angeles gravar um disco. E óbvio que eu aproveito a oportunidade, imagina tantas horas de voo, falei, ok, vou conversar com ele. Primeira coisa, lógico, converso, me apresento, e falamos um pouco e eu convido ele para o Rock in Rio. E ele, então, educadamente, agradece, mas falou que preferia ver o Rock in Rio e não estar lá no palco. Falou que o Rock in Rio era coisa de roqueiro, essas coisas. Enfim, e assim foi. Aí ele chegou em Los Angeles, ajudei ali a saída dele do aeroporto e tal, e ficou esse contato. Passado, acho que uns dois anos, é que a gente voltou novamente a conversar. E a partir daí, enfim, foi essa relação maravilhosa. E aí vocês romperam, não tem mais, você não é mais um empresário. Não, não, desde pós-pandemia, pandemia eu acho que foi um divisor de águas para muitas coisas, para reflexão. O Roberto teve esse momento de dois anos de pandemia, de reflexão. Eu também, como já mencionei aqui, a DC7 cresceu muito nesse período, investiu no Brasil, nós apostamos muito agressivamente nesse retorno pós-pandemia. E ficamos mais um ano pós-pandemia, mas aí, de comum acordo, resolvemos o Roberto seguir, como era antes, o caminho dele com o escritório e tal. E fica para a história, esses nossos grandes feitos, que foram realmente históricos. Agora, Dodi, ao longo da sua história, você aqui relatando no show business, em outras conversas que a gente já teve, é muito interessante ver esses approaches que você tem com determinadas pessoas. Como o Roberto Carlos, que você senta ao lado dele no avião e começa uma conversa. Você falou do Tomorrowland, que virou sócio, que poderia não ter virado, porque é uma sociedade com os belgas. E ao longo da sua trajetória, tem pessoas importantes que passaram por você. E você, de certa forma, a gente percebe que agarrou essa oportunidade. Você chama isso do quê? Sorte? Você considera que você tem sorte na vida? Bruno, eu acho que sorte é... Na verdade, sorte é uma palavra muito ampla. Eu diria que sorte, como até a neurolinguística, uma outra oportunidade, eu li algo a respeito disso. Na verdade, é o encontro do preparo com a oportunidade. Então, cada um, acho que nós, seres humanos, temos uma crença. Eu tenho a minha crença e acho que atribuo muito a esses encontros que tu te referes e eu reconheço que sim. Então, eu acho que, número um, eu estava preparado para poder aproveitar a oportunidade e desenvolver, em cima disso, uma relação de negócio, de amizade, enfim, cultivar esse tipo de caminho. Então, vamos voltar a falar ao show business, que resume você e resume a sua área. Quem são hoje os grandes vendedores de shows no Brasil e no mundo? Pode falar dos dois. Você falou do U2 já, né? Você falou, você tem uma variedade aí, né? Eu diria, talvez, possa te dizer o seguinte, a sensibilidade do sucesso, e é muito interessante isso, porque você não tem muita métrica. Às vezes, a execução de músicas, em rádio, nos veículos, não significa vender ingresso. Nem sempre alguns índices têm a ver, porque tem algumas coisas que talvez a experiência te mostre isso. Música, diferente de celebridades, da dramaturgia, do esporte, música, você não pode estar se oferecendo. Então, eu tenho uma tese, na verdade, eu conversei essa tese com o empresário do Queen em 1981. Na verdade, ele conversou comigo, né? Eu apenas aprendi. Qual que é a tese? O artista da música, número um, primeiro, ele tem que estar comprometido com a verdade. Então, ele só pode cantar o que ele acredita. E muitas vezes, o artista recebe uma música linda de um outro compositor, se encanta com a música linda, mas a letra não é o que ele pensa da vida. E isso, na sequência, o público vai identificar essa não verdade com que ele fala. A autenticidade, né? Dois, a superexposição atrapalha a venda de ingresso. Então, eu diria que a televisão aberta é um grande aliado da música, mas também... Pode atrapalhar. Mas imagina isso hoje com rede social. E, Bruno, o que eu lamento como brasileiro é quando eu vejo grandes artistas fazendo coisas erradas em superexposição, e aí eu me pergunto, por que eles não olham o exemplo do exterior? Se Beyoncé, se Taylor Swift, se Coldplay, como é que eles se comportam? Então, aqui fica uma situação... Então, hoje nós temos um grande desafio, Bruno, dos artistas, que é a necessidade de ter seguidores nas redes sociais. Isso. Então, se tu tem lá... Dispor o tempo todo a vida, a maior parte, pelo menos, dos artistas. Mas, Bruno, aí é que eu faço a observação, aqui, muito da minha visão, por que o artista brasileiro não copia? Porque, para ti ter muitos seguidores, é como a nossa televisão aqui, a Jovem Pan News, enfim, o teu programa. Tu tem que ter um bom conteúdo? Espero que eu esteja contribuindo aqui para... Sem dúvida. Sem dúvida. Você tem que ter um bom conteúdo para o público ter interesse em ficar assistindo. Então, se você tem umas redes sociais, você tem lá vários canais de redes sociais, você tem que oferecer um grande conteúdo. Agora, como é que você oferece conteúdo para gerar audiência, ou seja, gerar seguidores? Para você, um artista que tem lá 30, 40 milhões de seguidores, ele praticamente tem as rédeas da sua carreira, porque ele consegue vender os ingressos, vender seus discos, enfim, se promover, dentro daquele universo. Como é que você faz isso sem ter superexposição? Não. Aí eu digo, não precisa você se expor, não te desmistifique, porque o artista tem uma imagem, quer dizer, o fã tem uma imagem do seu artista, dentro do que ele se propõe. Agora, para que ficar na câmera, estou dormindo, estou acordando, olha a minha roupa. Interessante você falar isso. Olha Taylor Swift, olha Coldplay, por exemplo. A DC7 não fez a última turnê da América do Sul, fez a anterior. Mas eu dou o exemplo de um Coldplay, que é um grande nome hoje, que lota onde vai, ele lota tudo. Quando ele está em turnê, o vocalista chama-se Chris. Ele nunca aparece. Só que durante o dia tem 5, 6, 7, 10 posts mostrando. Chegaram na cidade, desceram do avião. Aqui, olha o público chorando aqui, umas fãs chorando. Agora vamos falar com o diretor de palco para ele falar o que vai ter de efeitos. Tu enche de conteúdo, que o público quer saber o que vai acontecer, sem que o artista está ali sendo exposto demais. Então, quando eu falo da TV aberta, você está entrando na casa das pessoas sem pedir licença. Claro que a pessoa liga a televisão, sei lá o que você quiser. Então, por exemplo, Jennifer Lopez, ela tem uma super exposição no cinema. Tu paga para ir. Sim. Agora, quando você chega e entra na tua casa, você tem que ter na hora certa, momento certo, e saber como falar, quando e o que falar. É muito interessante isso que você está falando, porque, na verdade, a maior parte dos artistas, hoje, eles estão descobrindo o que você tem falado. Você usou um exemplo ótimo, né, do Coldplay, que... E vou mais longe, Bruno. Olha o Roberto Carlos. Sabe assim, quando eu vejo grandes artistas brasileiros, para que a super exposição? Veja o Roberto Carlos. É um sucesso. É um exemplo do Brasil. Veja Rony Stones, U2, Coldplay, Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé. Para que estar com essa... Então, ponto um. Tem que ter conteúdo. Agora, faça de uma maneira inteligente. Não precisa você estar se despindo sem necessidade. O Dódi, a gente está falando aí sobre lições aí que um artista deve tomar ao longo da carreira. Agora, você, de Michael Jackson, Eric Clapton, U2, qual foi a maior extravagância que você presenciou nesse tempo de pedido, de exigência de artista? Certamente, teve alguma. Não, eu... Algumas. Eu estou selecionando uma só, Dódi. Não, tem muitas, sim. Estou pedindo uma só. Tem muitas, mas eu... Primeiro, eu vou dar umas engraçadas. Uma engraçada. Uma. Dá uma engraçada. Mas é... Eu acho normal. O artista, quando sai de casa, a gente, quando viaja e fica pulando em férias mesmo, vai fazer uma viagem de férias de dez cidades, na quinta cidade você já está perdido direito. Então, o artista que sai em turnê, a cada dois dias ele está numa cidade diferente. É normal que ele queira produzir no seu redor um ambiente como se estivesse em casa. curiosa. Agora, uma curiosa foi Pavarotti. A gente realizou os últimos shows do Pavarotti no Brasil, mas teve um que foi lá em Salvador que era com... Eu tinha feito já o show do Pavarotti com Roberto Carlos em Porto Alegre, que foi um acontecimento. E em Salvador era Betânia e Gal Costa. Até aí tudo bem e tal. Só que quando vem o... Chama-se Heider, o Heider Technic, quando vem aqueles... O que os artistas pedem, de tudo que eles precisam. Aí vem um pedido de hotel. Eles tinham problema na coluna, então ele queria um hotel assim e tal. E... Sem travesseiros. Só que o sem... Quem... Já sei o que que é. Já sei. Sem travesseiro, sem não... Aí trocaram o S pelo C. Resumo, foram buscar sem travesseiro. Sem travesseiro. Mas pra que o cara queria sem travesseiro? Então, a pergunta, a orientação do Heider Technic era não quero nenhum travesseiro na suíte. Era então sem nenhum travesseiro. E aí... Ai, Dodi. Tem várias outras partes, né? Tem muitas outras. Não, o Papo... Olha, esse... Toda entrevista aqui no Show Business, eu pergunto a referência da pessoa, porque eu acho que revela muito da pessoa. Eu não vou perguntar pra você quem é a sua referência na vida e nos negócios. Eu vou fazer uma outra pergunta. quem são os seus ídolos musicais ou o seu ídolo musical, Dodi? Eu respondo as duas, né? Bom, como ídolo musical, eu eduquei meus ouvidos, né? O que você gosta de ouvir? Eu eduquei meus ouvidos desde lá, de pequeno, desde os 12 anos que eu trabalho com música, enfim, de várias coisas, de ter um gosto bastante direcionado ao que vai dar certo, o que vai ser sucesso. Então, de uma certa forma, eu tenho isso. Mas, diria que, até pela história da minha vida, eu diria que um dos artistas que eu tenho prazer de escutar é Rod Stewart, no exterior, e no Brasil, Roberto Carlos, por razões óbvias, até por 30 anos envolvido, então, conhecendo as razões e as motivações e as inspirações da maioria das músicas, então, faz com que eu tenha grande, grande prazer nisso. Mas, eu respondo a minha pergunta rapidamente, é que eu tenho, sim, um ídolo. É Onassis, Aristóteles Onassis, tenho grande admiração por a história dele, enfim, então, isso é um exemplo de superação, começou lá em Buenos Aires, dividiu um quartinho, enfim, a história dele me impressiona e vários ensinamentos que ele deu, então, tenho ele como um grande ídolo. Dó de sirena são muitas histórias e o show business faz uma rápida pausa e volta em instantes. E a gente volta com o show business nessa edição com Dó de sirena, um dos maiores nomes do setor de entretenimento e cultural do Brasil. Dó de, eu gostaria de voltar a falar com você sobre o nome que talvez, que talvez fez parte aí da tua trajetória inteira de carreira mesmo, que é Roberto Carlos. se fosse elencar um grande momento dessa história de 30 anos com Roberto Carlos, qual foi o grande momento? Bom, 30 anos, né, de uma história, de um casamento profissional, tivemos muitas emoções, muitas. Parapraseando, é uma frase clássica aí dos... Não, como já falei, né, anteriormente, para mim, um grande orgulho, né, ter a confiança, ter tido a confiança profissional do Roberto Carlos, que me proporcionou, então, a poder desenvolver o que eu entendo de conhecimento que eu adquiri nas minhas relações com os shows internacionais, antes de começar com o Roberto, né, como nós já falamos. Eu tive aí uma trajetória de relações com muitos, muitos artistas internacionais, e não só para trazê-los para a América do Sul, mas eu sempre me envolvia e questionando, e avaliando por que que teve esse sucesso, qual foi a estratégia, repertório, a jogada de marketing da gravadora, empresário, enfim, quando comecei com o Roberto, eu tinha essa bagagem, tinha já, sei lá, no mínimo 10 anos de tanto protagonismo, né, na vinda de tantos shows para o Brasil. Então, permitiu a gente fazer muitas coisas. O Roberto, já com 30 anos de carreira, quando nós começamos, foram mais 30 comigo, ou seja, total 60, ele não precisava correr tantos riscos em tantas provocações que eu fiz. Então, te respondendo, a gente teve, né, muitos, por exemplo, a gravação de um disco, de um projeto, né, em Londres, no Abbey Road, foi um marco histórico, imagina, ter todo esse envolvimento. Fizemos o navio, quer dizer, esse é um desafio. O Roberto, aceitar o desafio de nós contratar, fretar o navio, né, com essa preocupação de, os artistas, na época, que iam para o navio, eram artistas, como já falei, artistas de quase final de carreira, tal, então nós tínhamos que, o desafio de passar a imagem que o Roberto é que fretou um transatlântico. Ele era que era o dono. Então, foi um grande desafio, um show em Las Vegas, mas eu diria que o grande momento, acho assim, de histórico, foi Jerusalém. Jerusalém. O show que nós realizamos, transmitido para 115 países, né, foi realmente histórico e eu olhando para trás, eu mesmo fico surpreso, né, com a gente ter tido a ousadia a TV Globo, vale registrar, que foi uma parceira também fundamental, né, para poder viabilizar tudo isso, porque precisávamos, obviamente, não só a venda de ingressos, mas tinha que termos o suporte do mercado publicitário, a venda, para isso tinha que ter essa visibilidade, para poder ter os patrocinadores, né, colocando uma verba necessária para viabilizar o projeto. Mas, assim, a Leia Penteado escreveu um livro sobre, também, sobre Jerusalém, e os bastidores foram impressionantes. Então, respondendo, Jerusalém foi, eu diria, um fato histórico e talvez para ilustrar bem essa resposta, alguns meses depois da realização com esse sucesso absurdo lá desse evento de Jerusalém, o empresário do Paul McCartney, que veio ao Brasil, que já era conhecido, ele veio justamente no período de Carnaval, no ano em que o Roberto foi homenageado pela Beija-Flor, naquele desfile que acabou a Beija-Flor sendo campeã, e aí ele estava lá, então convidei ele para o Carnaval, lá no nosso camarote, lá no Dugo Roberto, e ele me disse, Dodi, os Beatles nunca foram a Israel, eu tive o atrevimento, a ousadia de levar um Beatle a Israel, levei para Tel Aviv, fizemos lá um show, foi histórico, agora, eu estou preocupado do Paul McCartney me cobrar quando ele souber que teve um artista que fez um show em Jerusalém e que não foi um Beatles, tamanho, então, a responsabilidade e a repercussão, então Jerusalém foi histórico. Por que você acredita, o que é determinante para Roberto Carlos ser um dos maiores nomes do showbiz brasileiro? Bom, primeiro o talento, por que o brasileiro gosta tanto do Roberto Carlos nesses últimos 60 anos? Bruno, vou esticar um pouco a resposta porque eu acho que é importante para quem está assistindo o programa e que possa se identificar em vários segmentos da atividade profissional. É porque a gente está falando de um ídolo nacional nos últimos 60 anos, mas na verdade com o Dodi Sirena como convidado do showbiz a gente está falando de negócio, a transformação de uma personalidade nacional em um grande negócio. O Roberto, a história dele, enfim, é muito começando o passo a passo. Ele bateu na porta de todas as gravadoras e foi negado, foi rejeitado. Ninguém quis contratá-lo, faltava uma. Ele veio lá de Cachoeiro, enfim, a história toda que talvez o pessoal que admira o Roberto conhece, veio para morar em Niterói, enfim, e queria ser cantor. Foi fechado as portas de todos. Aí veio determinação, superação, acreditar nos seus ideais. Aí achou uma maneira, Carlos Imperial, enfim, tem toda uma história, insistiu. E o Carlos Imperial, famoso na época, com programa de rádio, enfim, uma celebridade, muito conhecido, também lá do Capixaba, resolveu apadrinhar Roberto Carlos e marcou um almoço com uma gravadora, a última, CBS. Mas foi no almoço, chegou aquele jovem com violão para mostrar aí um pouco a tua música para um diretor da gravadora que nem estava previsto. Então, começou o passo a passo, como tantas histórias de sucesso que a gente conhece, mas com essa determinação, com essa certeza de conquistar os seus objetivos. e a partir daí é a história que a gente conhece. Roberto Carlos compôs mais de 700 músicas, grande parte com seu parceiro, Erasmo Carlos, mas, Bruno, 700 músicas é um fato já único. O Roberto tem mais de 200 hits. Em dado momento da minha trajetória de 30 anos, eu tentei articular para que ele pudesse ser reconhecido no Guinness como artista do mundo com mais hits. Hits significa músicas que ficaram em primeiro lugar nas paradas de sucesso por mais tempo. E conseguiu essa abordagem? Não, a gente trabalhou nisso, mas, enfim, não foi para frente, mas ele tem este registro. Então, Roberto Carlos, sucesso, primeiro, talento. Ele é realmente o maior de todos os tempos, então, não me incomodo em falar isso porque os artistas brasileiros reconhecem como o Roberto sendo o maior de todos os tempos. Afinação, técnica vocal, compositor extraordinário, enfim, as músicas do Roberto. O Roberto foi o primeiro artista do mundo a fazer músicas, compor músicas, falando de ecologia. Primeiro do mundo. Lá nos anos 70, 80, já falava disso. negócio. Então, agora, business, a carreira do Roberto como negócio. Quando eu entro na relação com o Roberto, depois de 30 anos, que ele já era rei, quando eu comecei... E que teve essa transformação em que ele atingiu 140 milhões? Sim, né? De discos vendidos? Como já falei anteriormente, ele teve 70 milhões de discos nos primeiros 30 anos de carreira, nos outros 30, onde eu participo, vendeu mais 70... Estava entre 140 e 150 milhões de discos. Aí vale um registro que boa parte dos sucessos do Roberto, das grandes músicas, foram lançadas nos primeiros 30 anos. Os outros 30 anos que é aí onde entrou. Acho que a minha contribuição nessa parceria, que me honra muito, é de muitas jogadas de marketing. Então, um show em Jerusalém chama a atenção do mundo. Ao chamar a atenção do mundo e do público do Roberto, ampliando o público do Roberto, movimento catálogo. Quando eu comecei com o Roberto, me preocupei em direcionar uma associação de imagem com o público jovem. Então, por isso, que tivemos lá um disco produzido pelo Frejá só de músicas do Roberto com arranjos estilo jovem, com a garotada da época. Skank, grava uma música do Roberto, Jota Quest, Enfim, teve isso. E classe A. O Roberto era o rei, mas não tinha... Era muito massivo, era isso? Um público muito amplo? O nosso querido Washington Oliveto que define bem tudo que é popular, sucesso, ou seja, que vende mais de um milhão, ele fala do Bombril, esse sucesso te joga para uma imagem muito popular, uma imagem popular povo, o que, de uma certa forma, distancia dessa coisa da classe A assumir. Então, o Roberto era esse sucesso todo, considerado o rei, eleito o rei pelo público, e então eu identifiquei uma necessidade estratégica de ele ser assumido por esses dois extremos, os jovens que estavam chegando, a nova geração, que sabiam, tal, tal, mas não tinham o consumo da música do Roberto, fiz o Roberto como estratégia transitar nessa área, gravamos logo de cara na época um disco com MTV acústico, que era um projeto... E era bem focado para jovem. Para jovem. Então, ter um Roberto Carlos foi uma ousadia, porque eles estavam na... Todos os projetos de MTV acústico, que era um projeto que lançava um disco, era Garotada e Bandas de Pop Rock, Roberto. E classe A, Betânia, gravando um disco só com canções do Roberto, foi tema de novela na Fera Ferida. Então, a gente, logo no meu início dos primeiros 30 anos, a gente já trabalhou estrategicamente para a gente transitar nesses dois... Eu vou chamar de extremos... Jovens e públicos mais abastados, vamos chamar de classe A. A classe A ter o orgulho de dizer que admira, que compra os discos, que tem as músicas do Roberto como as mais preferidas, enfim. Então, aí, Bruno, tem uma série de movimentos e de gestão de carreira que faz com que nós tivemos esse sucesso com grandes articulações estratégicas de marketing. Logicamente, o Roberto lançando o disco, sendo o que é, os shows sempre encantando, multidões. Então, eu acredito que a minha contribuição nesses anos todos, que só foi sendo mais envolvente, mais uma parceria muito mais sólida. Veja, nós tivemos, além da relação, eu como manager, tivemos sociedades em outras empresas. Em outros ramos, em outras áreas. Abrimos uma empresa. Mas quais setores? O que? Imobiliário, a turismo, tá. Imobiliário, abrimos uma construtora chamada Emoções Incorporadora. Tivemos, numa das empresas, tem até hoje aberta, o Roberto colocou, ok, somos sócios, 50%, mans, condição. Eu coloco o nome. Falei, maravilha, vai ter inspiração total. Mas daí ele, sempre me surpreendendo positivamente, o nome vai ser, um nome que contempla a nossa relação, vai se chamar Amizade Produções. Então, tem até hoje, Amizade Produções. Então, esse é, é apenas uma, alguns exemplos de mostrar o quanto a nossa parceria, né, foi tão saudável, né, em todos os sentidos. um grande presidente, lá de uma gravadora dos Estados Unidos, me falou que, entre os grandes artistas, e leia-se, grandes artistas que se venderam mais de 100 milhões de discos, são artistas que podem ter, empresários, grandes empresários de qualquer parte do mundo. eu sou um dos cinco, talvez, máximo, que tenha tido uma relação tão longeva. Barbra Streisand, mantém o empresário. Pois é, são de 30 anos, né? 30 anos, veja. E você está lidando com uma figura de show business, Eu fiquei 10 anos com o Rulli Glicias. artista, né, com as extravagâncias no artista. Rulli Glicias. Ele tem todas aquelas manias famosas dele, né? Como é que você lidava com as manias de Roberto Carlos? Eu diria que, depois desses 30 anos, é o que foi já anunciado, ele identificou... Não são manias, né? É o toque. Ele identificou o transtorno obsessivo compulsivo, que ele achava que era superstição antes, e depois... Na verdade, essa doença, ela é uma tortura para quem sofre disso. Mas, até poucos anos atrás, 7% da população mundial sofria desse transtorno. Que é... Teve dois filmes, né? Bastante, bastante badalados. Um com o Jack Nixon, que ele, não sei se você lembra, mas ele tinha uma cena que ele não... Na calçada, ele não podia pisar nas divisas da separação. Então, tinha... Isso era um. E teve um outro que era o aviador, que era... Porque o transtorno obsessivo compulsivo são basicamente três. São três... Assuntos, né? Três enfermidades. Higiene, que é essa do aviador, caminhos e números. O Roberto tem as três. O Roberto tem as três. Ou seja, é avançadíssimo. Então, é... Como é que você lidava com ele? Você que era uma pessoa, talvez de maior confiança dele, que lidava diariamente com ele, nos shows, fora dos shows? Não, quem... A turma que está em... O primeiro que o Roberto é muito, de muito mau humor, brinca com a situação, enfim, tantão, é por isso que facilita bastante. A turma que está... A turma em volta do Roberto já sabe como lidar com isso. Quando tu conhece, fica fácil. Lógico que tem umas situações que complicam um pouco, né? Para ele. Quando o querido, né? Que Deus o tem em bom lugar, o filho do Roberto, o Dudu, quando ele leu a matéria sobre o TOC, ele levou para o pai dele dizendo, pai, olha aqui, eu acho que isso aqui o senhor se identifica. Ao invés de ser achando que era uma superstição exagerada, era um TOC. E aí, o Roberto conversou comigo sobre isso. Eu procurei uma profissional aqui de São Paulo. Lembrava da Luciana Vendramini, que tinha sofrido muito com isso. A Vendramini, minha amiga, liguei para ela para me dê algumas instruções. Quem é a profissional que te ajudou, que fez você sair desse buraco? É um buraco. E ela me indicou, a psiquiatra. Eu tive duas consultas com ela. A primeira eu me fiz do paciente. E a segunda, falei a verdade e falei, eu quero que me ajude como lidar com quem sofre dessa doença. E aí, me deu todas as instruções e eu conectei o Roberto com ela para poder seguir um tratamento. Mas é uma tortura para quem sofre disso. Uma tortura. Mas, quando tu conhece, então, Roberto Caminhos, ele tem que voltar pelo mesmo lugar que foi. Não só ele, pessoa física, documentos. Então, se ele estivesse aqui gravando contigo, tivesse algum documento importante, ter que sair por onde entrou, enfim. Agora, quando tu sabe disso, fica fácil. Agora, a gente, ao longo dessa edição, a gente está falando de sucessos, né? Um ídolo nacional, Roberto Carlos, a história de sucesso, de Dó de Sirena. Mas e erros? E fracassos? Tiveram muitos erros na sua trajetória, Dódi? Sim. Acho que a gente, não existe como você ser perfeito. Qual que foi o grande erro ali da sua trajetória? Eu diria, primeiro que eu aprendi com meu pai uma das grandes lições, né? O seu João Antônio, o poderoso João, que é famoso. Ele me deu uma lição de vida espetacular, que é se levantar. Cair, todo mundo cai. O importante é você estar preparado para se levantar. Eu sempre costumo dizer que não importa o que acontece com você, e sim como você reage com o que acontece. Então, todos os tombos que eu levei foram aprendizados, e a gente se levantou. Então, acho que experiência nada mais é do que isso, e nada mais é do que você reconhecer o erro. Se você comete de novo pela segunda vez, aí é burrice. Então, levei tombos financeiros, shows que a gente achava que ia dar certo, que ia lotar. Enfim, fizemos uma projeção, não correspondeu. Mas já aconteceu de entrar num show e ter dez pessoas na plateia? Já. Mas com o Roberto? Não, não, com o Roberto, felizmente, Roberto, todos, 30 anos de muito sucesso. Mas você já fez muito show aí que tiveram dez pessoas na plateia? No início, lógico, mas tivemos, eu tive, por exemplo, quem diria, Disney, Mickey, perdi dinheiro com a Disney. Você perdeu dinheiro com a Disney? A Disney, a gente trouxe nos anos 90, Disney ou Nice? O turnê pelo Brasil, aqui em São Paulo, no Ginásio Birapuera, e não foi bem, não sei. Eu volto a dizer, já falei aqui, volto a dizer que a competência de um promotor de eventos, ele tem que dominar três coisas, local, preço de ingresso e divulgação. O resto é por conta do artista. Então, você tem que botar no local apropriado, não adianta você pensar que um artista lota um estádio e ele tem potencial para ginásio. Então, por isso que teve cancelamentos, teve situações aí, delicadas, no exterior, esse ano, teve shows que foram cancelados no exterior por essa projeção mal feita. Então, a competência de um promotor tem muitos, um dos grandes problemas da minha área, do meu segmento, de promotores que são a vaidade a um grande problema e ele se autopromove como sendo os grandes responsáveis pelo sucesso. Não, na verdade, ele tem que adequar o evento para um local apropriado, o preço de ingresso tem que estar de acordo com o potencial de compra do consumidor e a mídia. Então, na Disney, não sei se nós erramos no local, erramos no preço, alguma coisa, mas não foi bem, não foi bem, perdemos dinheiro, mas serviu de aprendizado, lógico, enfim. Eu queria falar rapidamente de futuro, porque você está planejando abrir uma gravadora voltada para o streaming. É isso mesmo? Como é que vai ser essa gravadora só para o streaming, Dodge? Aqui estamos falando pela primeira vez, Bruno, eu já comentei aqui no nosso papo, nos nossos blocos anteriores, antes da pandemia, a DC7 tinha cinco empresas, hoje tem 28 empresas, nós reestruturamos a empresa em sete verticais e o próximo, o próximo investimento, a próxima estrutura será uma área de management, 30 anos com o Roberto. Além do Roberto, tive 10 anos de Ruli Iglesias para a América do Sul e África e outros 14 artistas. Eu tenho uma certa experiência, dei esse tempo até para me dedicar aos meus negócios, enfim, essas 28 empresas foram pós-pandemia, mas está no meu DNA, no meu prazer, diria assim, no sangue, esse envolvimento direto com o artista, desde os 12 anos que eu estou envolvido nisso, então, decidi, novamente, investir nessa área e tenho um parceiro junto, então, qual é a minha visão? Ter uma gravadora onde a gente vai se propor a trabalhar 360. Neste novo segmento, nessas novas ferramentas, o consumidor elegeu o streaming como canal de consumo da música. As gravadoras, via de regra, trabalham a música, então, esperam o artista trazer o material, trabalham junto com o artista e eles se concentram basicamente em divulgar a música. Hoje, para ter uma ideia, Bruno, até alguns meses atrás eram 120 mil músicas diárias subindo só no Spotify. Você sabe que tem vários hoje canais, né? Por dia. Por dia. 120 mil por dia. Por dia. Então, o que quer dizer isso? Fora os outros canais de consumo, de streaming, né? Spotify é muito popular no Brasil, nos Estados Unidos é a Apple Music, enfim, a França, a Ardeal, Deezer, tem vários canais, né? Como televisão. A Spotify é a mais presente, né? Na maioria dos continentes. Só no Spotify, só no Spotify, 120 mil músicas por dia. O que quer dizer isso? A indústria da música está mais voltada para quantidade do que qualidade. então é, despeja no mercado o máximo de músicas, aquelas que fizeram algum barulho, deram algum... Aí vai ser... Alguma fumaça. Vai ser investido? Vai ser um investimento maior? Aí faz um investimento maior. Via de regra é isso. Logicamente que tem grandes artistas que tu já sai com uma estratégia. O que que eu acho de errado é a minha crítica à indústria da música. primeiro que não está mais se prestando atenção, né? No trabalho de construir a carreira de um artista. Então, quando... Fazendo o paralelo. Quando nós estávamos na época do vinil, né? Do disco, era muito mais seletivo o processo porque a gravadora tinha que escolher o artista que já fazia um certo sucesso numa região. Era um investimento muito grande botar ele no estúdio, gravar e prensar os discos, né? Então, se não vendesse, aqueles discos iam para o lixo. Então, esse trabalho tinha que ser com a certeza ou pelo menos a expectativa de que o artista ia ser um sucesso. Hoje não tem nada disso. Hoje você grava a música no teu quarto da tua casa, né? A música, tu lança ela, sobe ela na plataforma e pronto. Então, não há mais um compromisso com a qualidade. Então, o que que eu estou me propondo? É como... E, logicamente, com essa minha trânsito e, de novo, não sou e nunca fui melhor do que ninguém, mas eu acho que me preparei para ser melhor do que eu era. Sempre, né? A gente aprende sempre para ser melhor do que era e não para ser melhor do que ninguém. Mas eu tive muito conhecimento. Então, eu fui convidado já para ser presidente de gravadora e, certamente, falo isso porque pessoas importantes reconhecem que eu tenho conhecimento dessa área do outro lado do balcão. Ser empresário de artista significa ter o sucesso e você administrar o sucesso, shows, estratégia. Antes, para você fazer isso, tem que ter o disco, tem que ter a música para poder gerar isso. Eu transito, eu me preparei para transitar nessas duas áreas. Então, o nosso projeto é um trabalho com artista 360. É desde o repertório, desde a imagem, desde a postura, o lançamento, a estratégia correta e aí volto a dizer como foi importante essa minha observação lá na minha época de tanto envolvimento com os artistas de entender ou pelo menos saber como é que foi feita as estratégias dos grandes artistas que fizeram sucesso. Tudo está voltado, lógico, além do talento. repertório, quer dizer, conteúdo e embalagem. Então, é isso que a gente se propõe. Então, está vindo uma gravadora aí para o streaming. Tem nome nessa gravadora? Não. A partir do ano que vem é uma gravadora, uma gravadora, logicamente, conectada com o mercado e uma área de management. Muito bem. O Dodge Sirena tem tanta história que a gente podia fazer mais um programa, mas esse programa tem limite, tem limite. E eu quero agradecer a sua presença aqui no estúdio por compartilhar. Obrigado pela confiança por compartilhar tantas histórias, tantas ideias, tantas estratégias. O nosso espectador fiel pode falar, nossa, mas falar, fazer um programa de entretenimento? A gente faz raramente, mas a gente sempre escuta os maiores de todos os setores. E Dodge Sirena, sem dúvida, é um dos, talvez, o maior nome do setor de entretenimento do Brasil. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado, Bruno. Fico muito feliz. Na verdade, eu me preparei na vida para estar atrás das cortinas. Estou aqui agora, falando contigo. Com os homofotes. Mas me sentindo muito à vontade, espero ter correspondido às expectativas, falar da nossa atividade, dos bastidores, do show business que Leia Penteado colocou tão bem no livro. Então, agradeço. Fico muito feliz mesmo com essa nossa conversa tão maravilhosa, tão fácil de conduzir esse papo. E eu agradeço também a você, a sua confiança. O show business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite, aliás, antes de encerrar o programa. Se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, com vídeos, por exemplo, dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado. Mais uma vez, a gente volta na semana que vem. até lá. Tchau. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News do Grupo Jovem Pan do Grupo Jovem Pan do Grupo Jovem Pan